Eu vou sair de casa, eu vou me embrazar Vou arrumar uma mina, hoje eu quero é namorar Chama a loira, a morena, a ruiva pra embrazar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Empurra, empurra, empurra que eu sou puto Eu vou sair de casa, eu vou me embrazar Vou arrumar uma mina, hoje eu quero é namorar Chama a loira, a morena, a ruiva pra embrazar Chama a loira, a morena, a ruiva pra embrazar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te socar, te socar, te socar Chama a loira, a morena, te pedir pra te socar Empurra, empurra, empurra que eu sou puto E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá?